Então calma que eu já atender vocês, pera ainda, pra que vocês vexam? Eu vou atender primeiro quem tá chamando os clientes especiais. Diga aí meu irmão, tem dique aí, véi? Ó, o dique felizmente eu não tenho mais, mas por enquanto, eu estou com promoção, quem compra um tem direito a comprar outro não querendo a promoção, tem alegriação, uma é um, dois são dois, não querendo a promoção nem alegriação, achando que sou eu, levo vantagem, tem a sua hora de carregamento em 30, 60, 90 segundos, quem escolhe é vocês, pra vocês ficarem mais à vontade. Faça até 120 centradas sem juros e caso vocês não queiram as três opções, eu trabalho com cartão para transporte, faço troca para agradar clientes especiais iguais a vocês. querendo, como eu falei, que o dique não tinha, mas eu tenho ainda os sabores de castanha, coco, morango, biscoito, cajá, chocolate, leite condenado, universitário, tamarém, vendei, acerola, coco, ponto com qualidade, jaca, ovo, limão, abacate, ameixa, flocos, brigadeiro. E é bom aproveitar que estão acabando, só falta vender os que tem. Agora na realidade, estão acabando não é o picolé, a força e a coragem. O picolé ainda tá quase nem, mas pro Gabriel, pra Isabela, pra sociedade, pro Gustavo, da Ostra, já ajuda. E vocês estão na vantagem, que esse picolé é quanto mais, vende mais abaixo. Eu trouxe 100, vendi dois, só tem 98, já não gasta mais que 100. E a qualidade é especial, você é confuso com a concorrência. Você lê fardal, quando vai degustar, diz um que bom, até o que seu vendedor dá fardal, fica confuso sem fardal, você que bom. E também, gente, ainda tem mais. É bom também aproveitar que está secando, mas não é o carrinho, são minhas pernas de tanto andar. E ainda tem mais também. É bom aproveitar, porque eu só passo aqui agora, quando eu vier outra vez. Mas é bom agora, talvez outra vez, não tem mais, vocês três, não é gostar e eu pergo a venda. E ainda tem mais também. É bom aproveitar, porque eu vou lá onde eu vou e eu só volto quando eu vier. Agora é bom também lembrar, que vocês, se vocês chamarem, eu volto se eu vier. Tá bom? Traga o de morango para mim. O de morango. Agora. Caso peça algum que eu não tenha, peça desculpa, eu falei, o de morango eu não tenho mais. Agora eu só tenho goiaba, cascinha, brincadeira, fogos, tapioca, biscoito, biscoito, tapioca.